12 horas e 7 minutos, olha só você que tá aí do outro lado, minha gente. A gente vai trazer agora pra você aí uma notícia que a gente já falou aqui com relação a essa facilidade que determinados presos têm aí pra visualizar aí celular dentro da delegacia. Ainda hoje aqui no programa da comunidade a gente vai trazer pra você essa notícia. Você tem como colocar a imagem aqui de novo, Cris, por favor? Olha só o que a gente vai trazer ainda hoje no programa da comunidade. A situação de nove, são nove presos. Nove presos que estão numa folga danada dentro da delegacia de Borba. Presos que divulgaram vídeos e que é viral na cidade, todo mundo teve acesso e eles aparecem se exibindo com celulares, fazendo gracinha, fazendo gracejos e chamam a delegacia de faculdade. Solta aqui na tela. No vídeo, nove detentos se apresentam dentro da cela da 74ª Delegacia Interativa do município de Borba. Nas imagens aparece Kélio Bessa Prado, conhecido como Kelinho, acusado de estuprar e matar a namorada de 14 anos, Késia Campos, em julho do ano passado. Quem faz o vídeo é identificado apenas como Fábio e é ele quem apresenta os demais presos. O delegado-geral de Polícia Civil, Orlando Amaral, determinou investigação para apurar o vídeo que circula nas redes sociais e disse que se ficar comprovado que o vídeo realmente foi feito pelos detentos dentro da cadeia, todos serão transferidos para Manaus. Olha, minha gente, eu fico me perguntando a ousadia, a falta de noção e principalmente... Tu tem a foto da Késia aí, diretor? Coloca a foto da Késia. A gente está esperando aqui para colocar a foto da Késia. Olha a cara do Kelinho. Olha a cara do Kelinho. O Kelinho está arrependido, o Kelinho está reflexivo, está entendendo o que está acontecendo na vida dele e que ele está acusado de homicídio de uma menina de 14 anos que é a Késia. Ela foi encontrada morta depois de quatro dias desaparecida em um ramal em Borba. Olha só a situação que a gente traz para você. Ele é suspeito de cometer esse crime da Késia, de matar a Késia, de estuprar e matar. Veja, ele não se torna ou matou, não. Ele abusou sexualmente da Késia, matou a Késia, junto com mais duas pessoas. E olha como ele está risonho, sorridente, com acesso livre a celular. E eu estou desconfiada que aquele ali, eu conversando ali com a nossa editora Thaís Machado, ela disse que não era um cigarro de maconha. Mas eu estou desconfiada que aquele caboclo ali está fumando a maconha ali dentro também, viu? Tenta resgatar a imagem aí, o pessoal aí que está vendo aí o vídeo junto comigo, para tentar me fazer entender aí se ele realmente, além de acesso ao celular, acesso aí à internet, porque o celular tem pacote de dados, se ele conseguiu publicar, né? Não é aquele celular me churuca não, pré-pago não, é celular com pacote de dados. Entendeu? Olha aí, ó. Eu estou desconfiada que isso aqui é um cigarro de maconha. Eu não sei não, viu? Está aparecendo aí que isso aí é um cigarro de maconha. E a gente traz para você aí essa situação para poder mostrar para você como é que a coisa está descontrolada. Está desgovernada a situação em Borba. A gente conversou com o delegado titulado da 74ª Delegacia Interativa lá de Borba, o Caio Sabino, e ele informou que o vídeo só chegou até ele no final da tarde de ontem, por volta das 6 horas. E de imediato foi constatado que as imagens foram gravadas há pelo menos 8 meses, visto que alguns presos que aparecem nas imagens não se encontram mais detidos no Distrito Integrado de Polícia. Ainda de acordo com o delegado Caio Sabino, a última revista realizada na unidade aconteceu há três semanas e nenhum objeto eletrônico ou qualquer outra irregularidade foi encontrada durante o procedimento. A Polícia Civil aqui do Amazonas, por meio da equipe de investigação da 74ª, no Distrito de Borba, vai investigar o caso. E de acordo com o delegado, como eu disse aqui também no vídeo, de acordo com o delegado, ele vai ser, se realmente ficar comprovado aí que houve isso, e se algum preso ainda estiver lá, é importante que se diga isso. Apesar de ter sido realizada aí há oito meses essas filmagens, se algum preso ainda estiver lá, tem que ser tomada medidas aí urgentes, porque é muita ousadia, é muita falta de responsabilidade, muita falta de noção desse pessoal. Eles fazem o vídeo, o caboclo lá, o Fábio Empresário, ele se chama assim, Fábio Empresário, que é esse de camisa azul aí, faz o caqueado todo aí, publica na internet e acha que está abafando. Coloca o vídeo na íntegra que eu quero ouvir junto com o pessoal que está em casa aí, coloca aí. Bom, nesse momento estamos dentro da cadeia, onde eu vou apresentar os nossos amigos aqui de dentro da faculdade, esse daqui é o nosso amigo Davinho, o cara mais historiado que está com a tiara, esse daqui é o Quedinho, dá um favor, Quedinho, novato, novato na área, isso aí, vai Pelucinho, mete a cara, olha só, Pelucinho do Bela Vista, ele e o Nedinho, Nedinho da se quebrada, da se escondendo, ele é um gordinho gostoso, vai, 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 esse daqui é o Betinho, o homem que mata com a punhalada de sacos do bico, vai, 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 A sua, esse daqui é o nosso amigo Açu, do bairro do Recreio Não esquecendo também do nosso amigo empresário, Fábio Aê, tá de boa, tá de boa O cara mais estourado gostou É isso aí É o jeito É isso aí E nós estamos aqui nesse momento Nós estamos nesse momento Vendo vagas e horas do forró A banda mais estourada está com a Amazona Vai, 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 vai Aqui é o Checa, o Chefe É o Príncipe da Coca Esse aqui é o Pelocínio, da Serraria do Manel Filho do Manel Ele tá igual um pipolho Ele recebe até uma ligação no final do vídeo, né? Ele atrapalhou, a pessoa ligou na hora E atrapalhou a filmagem E encerrou a filmagem Cara, a gente tá fazendo uma enquete aqui Era maconha ou não era? Maconha, né? Sidomir Sidomir diz que é maconha Todo mundo tá dizendo que o cara tá segurando ali um cigarro de maconha Então até acesso a drogas Dentro da delegacia ele teve Nós mantivemos contato aí Tabaco Diretor acha que é cigarro de tabaco Tabaco eu acho que a pessoa mastiga, não é isso? Tabaco se mastiga Olha Olha 12 horas e 14 minutos A gente traz pra você A gente traz pra você aí essa situação Eles não vão fumar tabaco, Ivan Isso é droga Eles têm acesso a celular Que liga e fala com todo mundo Faz um caqueado danado O outro é o Rei da Coca Vê como é que ele é chamado lá dentro Príncipe Desculpa, a Luana tá me corrigindo Não foi o Rei não Foi o Príncipe O Príncipe da Coca E fica boçal Que isso E tem mais A gente manteve contato com várias pessoas lá do município de Borba Entramos em contato com a nossa equipe de reportagem Borba Né? Nossas fontes E eles disseram que esses presos tomam banho de sol na praça Junto com todo mundo Quer dizer, eles sociabilizam com todo mundo E a função da pena de prisão Que é justamente Privar O cabo da liberdade Privar do direito de ir e vir E deixá-lo em área restrita e monitorada Vai por água abaixo, viu? Isso não existe Não existe no município que não tem juiz Não tem promotor Segundo as nossas fontes Segundo as pessoas que nós conversamos E foi com várias pessoas Não tem juiz Não tem promotor Parece que o próprio delegado é novo lá Acabou de assumir lá o caso Lá a delegacia de Borba E olha só a situação Aí, como a gente disse agora pra você aí Foi feita agora uma pesquisa, uma vasculha Mas a gente sabe que fura Não adianta Eles conseguem celular Conseguem celular com pacote de dados, minha gente A gente trouxe aí em 2013 Uma série de mulheres aí Que estavam fazendo foto e tal Na delegacia feminina E postando no Facebook A gente presa Então, tudo isso é uma situação Que precisa ser dado mais atenção Nosso poder público precisa ter mais atenção com isso Pra entender direito como é que funciona isso E coibir Se essas pessoas Não perderem esse contato com o mundo externo Não sentir, não parar Pra refletir seus atos Refletir suas ações E eles não vão mudar nunca Porque de lá de dentro Eles continuam tendo controle no tráfico de drogas Esse peludinho aqui Esse peludinho que tá com o cigarro aqui na mão Ele é traficante de drogas Conhecido lá em Borba O Quelinho O Quelinho aqui Cadê a Kézia? Cadê a foto da Kézia? Põe a foto da Kézia aqui pra mim Olha aqui a Kézia Ele estuprou E matou essa moça De 14 anos E tá lá Falando no telefone Dando oi Rindo Achando engraçado Vendo vídeo de forró E a Kézia A essa altura do campeonato Está morta e enterrada Porque ele estuprou Matou a Kézia Ele e mais duas pessoas E isso aconteceu em julho de 2014 Então a gente traz aí Cadê o sentimento dessas pessoas? Cadê a privação real de liberdade Que essas pessoas deveriam ter? Cadê a privação dos direitos dele? Previsto na Constituição? Não tem não Eles estão na bagaceira Vai ter uma sindicância Vai ser apurada realmente a responsabilidade De quem ainda tá preso Né? Porque esse vídeo foi gravado aí há oito meses A imprensa e nós só tivemos conhecimento agora O delegado que deu essa informação pra gente Óbvio que as investigações aí da Polícia Civil É que vão apurar exatamente o período E o momento em que foi gravado esse vídeo E principalmente saber se esses envolvidos agora Ainda estão lá E se estiverem Segundo o delegado geral Orlando Amaral Ele vai Vai vir tudo pra cá, viu? Vai ser todo mundo transferido aqui pra Manaus Pra acabar com essa mamada Doze horas e dezoito minutos Você que tem do outro lado Pode participar pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952 O nosso WhatsApp também tá ligadinho com você aí do outro lado 9816-3529 Enquanto você manda sua foto Manda sua mensagem Eu vou aqui dar uma dica Vem cá Varicel comprimidos O produto mais vendido Para o tratamento das varizes e hemorroidas Agora apresenta Varicel creme Varicel creme não é um simples creme para as pernas Varicel creme Alivia as dores Sensação de peso E cansaço das pernas Veja como o varicel funciona Varicel creme Quando comparado a outros cremes para varizes É muito mais eficaz Porque age profundamente na causa da dor Já varicel comprimidos Age de dentro para fora Combatendo os sintomas das varizes Melhorando a circulação E diminuindo o inchaço nas pernas Agora com varicel comprimidos e varicel creme Você tem o tratamento completo contra as varizes E não esqueça Varicel comprimidos também é indicado Para o tratamento dos desconfortos Provocados pelas hemorroidas Mas preste atenção Ao chegar à farmácia Não aceite outro Peça varicel Não troque de produto Troque de farmácia, viu? Você encontra varicel Em todas as farmácias do Brasil E a preços promocionais Nas redes de farmácias Angélica e Farmabem Eu disse Angélica e Farmabem Doze horas e dezenove minutos A gente já trouxe notícia para você de Boba Hoje tem notícia de Parintins ainda, diretor? A Doutor de Sousa vai trazer alguma coisa para a gente de Parintins E a gente vai agora para Maués Trazer informações sobre o policial militar Que foi assassinado com facadas Com tiros E o corpo dele está sendo velado Aqui em Manaus E vai ser enterrado logo mais No cemitério Nossa Senhora Aparecida Tatiana Sobreira foi lá cedo Para saber como é que está a situação lá E o que já deu para apurar Sobre a responsabilidade e autoria Do homicídio do policial militar de Maués Aqui na tela, Tatiana Sobreira Olá, Tatiana Olá, Márcia É isso mesmo Nós estamos aqui no bairro São Lázaro Precisamente na Igreja Assembleia de Deus Onde está sendo velado o corpo do policial morto Na madrugada de quarta-feira No município de Maués Ronaldo da Silva foi morto de forma brutal Num bairro já conhecido do município Devido ao tráfico de drogas Ele foi alvejado na cabeça Conta que alguns policiais Amigos de Fader Que não quiseram se pronunciar Falaram que ele estava na madrugada No bairro Novo Que é um bairro conhecido do município Por causa do tráfico Atiraram na perna dele Quando ele caiu Tentou revidar também Só que foi alvejado na cabeça E levou uma terça dada também no rosto A família conversou conosco Aqui no local Vamos ouvir Eu acredito que Todo lugar é assim Tanto a capital como o interior Mas A questão Da polícia Eles fazem o trabalho deles E quem trabalha no mundo do crime Ele não gosta de ser repreendido E a polícia faz o bom trabalho Da melhor maneira possível Defende A sociedade da melhor maneira que pode E É assim mesmo Ronaldo tinha sido lotado Já desde 2008 Na polícia E foi para o município Em 2010 Até 2013 Segundo consta também Ele voltou para o município Tem apenas um mês Onde a esposa está grávida De cinco meses Ronaldo foi assassinado E recentemente A polícia já pegou Quatro suspeitos E está em busca De mais um quinto Outras informações Durante o nosso jornal Eu retorno com você Obrigada Tatiana Sobreira Pelo menos a polícia Já pegou quatro Né Falta uma pessoa só Para deslinchar Aí essa questão Do Ronaldo Que infelizmente morreu E deixou a mulher Grávida De cinco meses É uma notícia muito triste Que a gente traz Um irmão muito sereno Né Um irmão bem controlado Diz que infelizmente É isso mesmo Quem trabalha Com repressão ao crime Como é o caso Do Ronaldo Policial militar Que estava só Há um mês de retorno Né A Boba Já tinha trabalhado Lá antes E infelizmente Acabou falecendo Depois de um ataque Brutal Foi brutal O ataque ao Ronaldo Infelizmente A gente só torce Aí para que a esposa Tenha coragem Tenha força E consiga Educar aí O seu filho Com memórias Do Ronaldo 12 horas e 22 minutinhos Você que tem do outro lado Mais notícias Do nosso interior A gente vai lá Para Parintins Onde Tadeu de Souza Traz as notícias De lá da ilha Olá Tadeu Boa tarde Boa tarde Márcia Boa tarde a todos Que estão acompanhando O programa da comunidade Márcia Este rapaz Que está na tela É Maicon Farias Costa Tem 25 anos Ele é conhecido Aqui na polícia Como Mapa Pela alcunha de Mapa Semana passada A gente estava aqui Fazendo uma matéria Ele chamou a reportagem Do Agora E disse que estava sendo Acusado injustamente De um crime Estava sendo acusado De roubo Ele estava recuperado É um cara do bem Olha o que ele diz Márcia Trabalho na Vila Cristina Foi só sábado Que eu saí mesmo Para quem prestei a moto Da minha irmã Ela tinha alugado Na moto O que aconteceu Foi isso comigo agora Você não praticou este roubo Não Não pratiquei Você é inocente Sou inocente Agora que eu vim Dar meu depoimento Agora Márcia Ele O Mapa Acabou de ser preso Realizando assaltos Na cidade Olha com o que ele Estava assaltando As pessoas Olha o tamanho Desta faca Que está aí Nas imagens Dos telegrafistas E o Pimentel Era como ele estava Tomando celulares Nas ruas Nas ruas Nas ruas da cidade De Parintins Nós conversamos Com o delegado Reinaldo Figueira Delegado adjunto Que falou das providências Anotadas Em relação A este elemento O mapa Que semana passada Disse que estava Recuperado Que agora está Já está a caminho Da unidade Prisional de Parintins Ele é realmente Um elemento Muito perigoso Já está na penitenciária Que é o local dele Da onde ele não deveria Nem ter saído Ele já vinha Realizando Roubos reiterados Na cidade Nós já sabíamos Da informação E para a nossa Grata surpresa Ele passou Em uma das nossas Barreiras Na qual nós estávamos Fazendo no barro Itaguatinga Na qual nós verificamos Que ele estava De posse De uma faca Também estava Com entorpecentes E também Com celulares De vítimas Que ele havia Cometido Esse roubo De Parintins Tadeu de Souza Para o programa Agora Obrigada Tadeu de Souza Imagina a cara dele A cara de bonzinho Na hora que é para se defender E quando prende Fica todo com vergonha Faça-me o favor 12 horas e 25 minutos O programa da comunidade Vai encerrando E a gente vai terminar O programa Com as imagens Dos presos de Borba Para deixar aí Bem gravado Na memória O que é a indecência Sem vergonhice De presos Lá do município de Borba A gente se vê amanhã Até mais